Fala aí, pessoal. Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do podcast Economista Sincero, economista que mais trabalha no Brasil. E no episódio de hoje falaremos sobre a Rede Globo e isso aí saiu o resultado da empresa. Será que deu lucro, prejuízo, quanto faturou, está contratando, está demitindo? Vocês vão saber sobre tudo isso no episódio de hoje. Está imperdível. Só que antes de eu continuar, você já sabe. Se inscreva aqui nessa plataforma e me diga nos comentários. Você acha que o modelo de negócio da Globo tem futuro? Ou outras emissoras, Netflix, o YouTube? Esses tipos de negócio vão matar a Rede Globo? Me diga aí nos comentários. Pois é, galera. Vamos falar aqui sobre a Rede Globo. Saiu o resultado. Então, o balanço financeiro do Grupo Globo, divulgado no final de março, apontou uma redução nos custos de 11%. A gente já vai entender o porquê. E a empresa teve um lucro líquido de R$ 838 milhões. Então, olhando aqui, cara, quase um bi. Um bi de lucro. É muita coisa. Agora, como a Globo fez para cortar custos e chegar nesse um bi? É isso que a gente vai ver. Então, a Globo lucrou com a demissão de dezenas de atores. A princípio, as novelas não foram afetadas. Para quem não sabe, a Globo há muitos anos, há décadas, tá? Ela tem aqui alguns veteranos, como a Suzana Vieira, por exemplo, Tarcísio Meira, na época, Antônio Fagundi. Esses caras mais antigos tinham um contrato vitalício com a empresa. Vou te explicar como funcionava esse contrato. Eles ganhavam uma bolada por mês para ficar em casa. Como assim, Charlão? Fica em casa isso aí. Antônio Fagundi. Baita turra, animal. Qualquer novela que ele fazia, década de 80, 90, bombava. Então, ele ligava 50, 100, 150 mil para ficar em casa lá, dormindo. Não poderia participar de nada de outra emissora. Estava dormindo. Aí, ligavam para ele, batiam na porta, Antônio Fagundi. Vamos fazer a novela aqui, Rei do Gado, não sei o quê. Era outra bolada. Então, ele ganhava uma bolada para ficar em casa, sem fazer nada, mas sem trabalhar para ninguém. E quando ele era chamado para uma novela, ele ganhava mais ainda. Esse foi o modelo da Globo. Por isso também que ela sempre teve os melhores artistas. Pagava muito para ficar em casa e mais ainda para se trabalhar. E a galera que estava jovem começando, sonhava com o quê? Com ser um artista da Globo. Ser um artista famoso. Porque você olhava para cima e falava, pô, eu estou começando aqui em Malhação. Daqui a pouco eu estou num novo programinha, num canalzinho aqui da Globo participando. Depois novela das seis, das sete e das oito. E eu vou ter o mesmo modelo dos outros. Só que essa época acabou. Esses contratos ainda valem para pouquíssimos atores e muita gente já está sendo mandada embora. Olha só. Fim dos contratos fixos força a Globo a apostar em novatos como protagonistas. Então, a Globo viu. O cara não dá para eu ficar, hoje em dia, pagando para a turma ficar em casa. Ela está acabando com esse modelo. E demitindo muita gente. Tanto que a Fátima Bernardes foi demitida, cara. A Fátima Bernardes que era a âncora do Jornal Nacional com o Bonner. Então, mesmo a galera muito renomada já está perdendo o cargo. Porque a Globo não quer ficar bancando isso. Ela sabe que esse modelo de negócio dela está indo para o ralo. Não é um modelo que vai durar mais duas, três, quatro décadas. Então, até uma Fátima Bernardes da vida rodou. Em relação ao número de funcionários, a Globo demitiu 2 mil funcionários. Divulgou o novo faturamento. Então, vocês viram que ela lucrou 838 milhões. Mas esse foi o lucro. Qual foi o faturamento? Bom, faturamento foi de 15 bilhões de reais. Cara, é muito dinheiro. E além dessa receita de 15 bia, eles também divulgaram no valor econômico que o saldo em caixa atingiu 14,2 bilhões de reais. Mas, óbvio que a empresa também faz investimento, tem dívida, uma série de coisas. Então, do lado financeiro, a princípio aqui, parece que as coisas estão organizadas. Só que eu acho que você tem que olhar para o futuro. Quando a Globo está demitindo 2 mil pessoas, demitindo até atores muito famosos, o que ela está pensando? O futuro será diferente. Eu tenho certeza disso você também. Tanto que a audiência do Carnaval já foi uma merda. Olha só. A catastrófica audiência da TV Globo com cobertura do Carnaval. A marca foi considerada a pior da história. E a Band comemorou. A Band fez uma cobertura legal. Saiu também no Antagonista. Globo tem pior audiência da história. A Globo registrou, no domingo, dia 24 de dezembro, a menor audiência da história. Então, dezembro foi ruim. O Carnaval foi ruim. A audiência no Paulistão, na Cazé TV, aumentou 280% em 2024. O torneio bateu recorde de público na primeira rodada. Ou seja, o Cazé está incomodando um pouco no futebol. É pouco, mas já é. O Jornal da Record teve o triplo de audiência. E também, no primeiro jogo da final, no Paulistão, na Record, teve derrota da Globo no Ibope. Então, cara, quem cresceu que nem eu na década de 80, 90, inícios, anos 2000, era impossível alguém tirar o primeiro lugar da Globo. A disputa era pelo segundo. Domingo à tarde, disputa pelo segundo. Sábado à noite, segundo. Ninguém conseguia bater a Globo. Agora, cara, você já vê, é Carnaval, a Band comemorando, é futebol, o Cazé comemorando. Você começa a perder a mão. E aí, os anunciantes olham isso também. O cara pensa, porra, eu vou pagar 100 milhões de cota na Globo para o futebol, para alguma coisa, ou dou aqui 3 milhão para o Cazé, 1 milhão para o outro, 1 milhão para o Thiago Leifert, 500 milhão. Cara, você dispersa o teu dinheiro. Ao invés de 100, você vai gastar 10 e vai fazer um barulho na internet bizarro. Por isso que eu estou falando, cara, o mercado está mudando. Você tem que olhar isso antes. Não adianta olhar depois. E óbvio que a Globo sabe disso, tentou várias coisas e errou. O SBT, por exemplo, contratou alguns influenciadores. O Sabadou com a Virgínia foi muito bem. Teve o Ibope mais alto da grade do SBT. Então, com a Virgínia funcionou, foi bacana, deu certo e tal. Já com o irmão do Felipe Neto, a coisa não foi bacana. Derrubou a audiência do canal. Não foi um resultado muito bom. Mas é teste, cara. Pega o irmão do Felipe Neto, pega a Virgínia, pega o outro. Vai pegando todo mundo, vai montando um formato. Mas está difícil concorrer. O jovem hoje, ele chega em casa, do colégio, ou mais tarde da faculdade, e vem aqui para o YouTube, para o Spotify, vai para a Netflix, Amazon Prime. Ele não vai ligar na Globo. Na minha casa, década de 80, 90. Globo, Globo. Aí em 90 e pouco, chegou a NET no Brasil. A gente vê a Globo News, GNT, Multishow. Teve também na década de 90, um pouco de MTV e tal. Mas era Globo. A casa do brasileiro era Globo. Agora a casa do brasileiro é YouTube, é Netflix, é um gato da internet. Você não é obrigado a assistir o futebol na Globo. Os caras querem botar comentarista lacrando e tal. Você quer se divertir. Futebol, você não quer ver com política. Chega, porra. Ninguém aguenta, cara. E se o Cazé começar com isso, vai ter problema também. Eu gosto dele, tá? Gosto de assistir, mas se começar política, lacração, o pessoal vai procurar outra coisa. Futebol, a gente quer se divertir. Eu quero te xingar. Você quer me xingar? Eu sou vascaíno, porra. Todo mundo quer me sacanear? Vão proibir de me sacanear? Porra, nem eu quero que proíbam isso, porque um dia o Vasco vai voltar a ganhar, eu vou te sacanear também um dia. Assim eu espero. Então, esse modelo de negócio aqui tá mudando. E aí a Globo tá tentando travar uma guerra com o YouTube, tá mostrando aí pros anunciantes que ela tem mais audiência, que ela é melhor. Então, ela já se tocou há muito tempo. Agora, a grande fortaleza no caso da Globo é isso daqui. Ela também recebe muita grana do governo. Então, eles tiveram uma queda muito forte no último governo e agora já estão recebendo uma grana muito grande, 60% a mais de anúncio do governo em 2023, muito mais do que as outras emissoras, o que também acaba criando, vocês estão vendo na tela aí, quem tá assistindo, uma concorrência um pouco desleal. As outras emissoras recebem isso, a Globo isso, a qualidade aumenta. Óbvio que tem que ver também a questão da audiência dela, é muito maior, eu entendo, mas é grana do governo. Então, nesse episódio eu expliquei pra vocês o modelo da Globo, o que que tá acontecendo, quanto faturou, os desafios, quanto ganha do governo. Antes, embora você já saiba, se inscreva aqui nessa plataforma e me diga nos comentários, o que que você acha da Globo, cara? Tem futuro? Não tem? Acha que vai acabar? Acha que o YouTube vai tomar o lugar? Netflix vai tomar o lugar? Me diga aí nos comentários, aí se te vejo no próximo episódio.